Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Pessoal aí nesse vídeo aí vou tá mostrando aí um detectorismo aí que eu fiz na praça aqui onde eu trabalho e veja o que eu encontrei ó. No final do vídeo eu mostro pra vocês o que é isso aqui ó. Muita gente já conhece aí o que é isso aí. Então assiste o vídeo até o final pessoal. No final do vídeo eu tô vou tá explicando aí o que é que é esse item aí. Espero que vocês gostem do vídeo aí. Se gostarem se inscreva no canal e venha fazer parte desta família aí. Tamo junto. Acompanha aí pessoal. Valeu. Aqui pessoal ó. Mais um sinal aqui ó. Cinquenta centavos. Mais cinquenta. Um e dez aqui pessoal ó. Tudo num canto só. Aqui no lugar aqui ó. E uma pedrinha bem brilhosa. Valeu. Aqui pessoal no mesmo lugar ó. Mais dez centavos ó. Mais dez centavos ó. No mesmo lugar. Então ó. Achei um e vinte aqui. Vou ver aí se tem mais aí eu mostro pra vocês. Tamo junto. Tchau. Tchau. E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Olha aqui, pessoal, o que eu encontrei aqui, ó. Detectorismo, pessoal, a gente encontra de tudo. Veja o que eu encontrei aqui, ó. Veja o que eu encontrei aqui, vocês sabem o que é isso, ó. Isso aqui, pessoal, isso aqui, pessoal, é de destrunchar, esfarelar maconha na praça. Eles colocam aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Já falei pra vocês, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Esse abrindo, ó. Esse abrindo, ó. E, ó. com chaveiro, ó. E, ó. Essa cruzinha, ó. E aí, ó. E aí, ó. aí, ó ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. De tudo pessoal, espero que vocês gostem E até a próxima Valeu